Boa noite amigos, estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa nesta noite de quinta-feira. Amanhã começa o feriado e está para dizer que é feriadão, não que seja feriadão na verdadeira acepção da palavra. Agora, segunda não é feriado, terça não é feriado, a terça-feira gorda de carnaval não é feriado nacional, a gente faz feriado, os patrões nos dão feriado e tal, mas nós teremos aqui programação normal, tanto segunda-feira quanto terça, teremos o preliminar ao meio-dia e teremos o Cadeira Cativa à noite. Mas o que eu quero dizer é que em linhas gerais, o brasileiro já na sexta-feira deita o cabelo ou para a praia ou para o Rio de Janeiro, estirar em escola de samba, São Paulo e tudo mais, e só volta na quarta-feira gorda, quarta-feira de cinzas, como se chama. Pois, então, amanhã teremos o programa normal, tanto ao meio-dia quanto à noite, segunda e terça, da mesma forma, porque nós nadamos contra a maré aqui. Quem estiver na praia e tal, poderá nos assistir também. O Grêmio apresentou hoje o Michael Swell, oficialmente, é um dos penúltimos reforços do Grêmio, o Grêmio ainda, segundo a entrevista do Zanota hoje à tarde, vai em busca de mais um atacante e ele disse que o presidente lhe deu um prazo para buscar até o dia 27 de fevereiro, que é o dia da estreia do Grêmio na Taça Libertadores da América. Então, portanto, até o início da Taça Libertadores da América, o Grêmio terá um outro atacante. E como o esporte viajou na maionese, eu não sei o que o esporte quer da vida, né? Vendeu o Diego Souza por 10 milhões de reais e pediu 60 milhões de reais pelo André. Eu até tomei um susto, porque a primeira notícia que circulou aqui no Rio Grande do Sul é que o Grêmio estava se encolhendo para pagar 5,8 milhões. Não, era mais do que 5,8 milhões de euros. Eram 15 milhões de euros. Primeira vez que eu ouvi, eu achei que eu tinha ouvido mal. Achei que era 15 milhões de reais. Então, eu disse, bom, não era nada a ver com 5,8 milhões. A primeira informação que chegou, que o Grêmio achou caro 5,8 milhões, eu brinquei e disse, se é só 5,8 milhões, o presidente tem que pegar o avião e ir agora mesmo para Recife. Não tinha nada a ver com veracidade, como a gente entra em algumas canoas furadas. Agora, se 5,8 milhões é barato, 60 é inconcebível. Mas nem para o mercado de fora do país, até porque eles não têm interesse no André. E o André, convenhamos, né? Ele teve bons e maus momentos na carreira. Ele não é para valer tanto. Se fosse 15 milhões, 18, aceitasse troca, o Grêmio podia ceder 4, 5 jogadores para o esporte de Recife, que luta ano após ano para não cair. O ano passado, com o Richelli, com o Diego Souza, com o André, com o Durval, com o Magrão e outros que tais, o esporte lutou até a última rodada para não cair. Ano retrasado, com quase essa mesma nominata, lutou até a última rodada para não cair o ano que caiu internacional, em 2016. Então, o Grêmio está aí e o Zanota disse hoje que o Grêmio analisou mais de 50 nomes. Pois eu tenho uma lista de 50 centroavantes que foram especulados pela empresa. Mais de 50. Não vou atualizar, porque já está chato esse negócio. Eu dei duas, três vezes já essa lista, tanto aqui quanto lá na Rádio Granada. Então, eu não vou atualizar mais essa lista. Mas, todos eles são caros? Todos eles são fracos? O Jonathan Alves, Triveri, jogadores que a gente falou, né? O Sandy, jogadores conhecidos, assim, de domínio e tal. Esses aí me pareciam que não eram tão caros. No entanto, também o Renato deve ter lá suas exigências. Ou daqui a pouco ele quer ficar com o Jael mesmo, né? Foi ele que indicou o Jael, é ele que escala o Jael, é ele que banca o Jael. Daqui a pouco, nós podemos estar completamente equivocados. E o centroavante dele pode ser o próprio Jael. Ah, não veio, não veio, não veio, não veio, não quis aquele, não quis aquele. Vai o Jael. E hoje eu fiz uma enquete, diante do que o Grêmio tem, na Rádio Granal, de Jael, sim ou não, para começar a decisão da Recópria. De começar, porque é 14 e 21, as duas datas são, 14 e 21. Então, se não der para o dia 14, de repente o centroavante novo poderia até estrear dia 21. Mas, deu 74% de aprovação para o Jael, que ainda não marcou gol pelo Grêmio. Mas vejam o que é a importância do cara, pelo menos, se esmerar na sua atividade. Pode falar tudo o que quiser do Jael, mas que ele se esmera. E se precisar ir para o pau, mostrou ontem, contra o irreverente goleiro do Brasil de Pelotas, que gosta de uma ronha, esse goleiro do Brasil de Pelotas, quando o Tavarelli foi contratado pelo Grêmio, ele simplesmente deitou o cabelo da pré-temporada do Grêmio e disse, não, 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 você já tem goleiro. Então, o Pitol, ontem quase brigou com o Jael. E o Pitol é um baita goleiro, ele tomou um gol estranho, mas ele é um baita goleiro, mas tem a faísca bem curtinha. Qualquer coisinha, já arruma um rolo. E o Tavarelli chegou e disse, fiquem com o Tavarelli que eu estou me mandando. E ele tinha razão, né? Se ficar na reserva desse frangueiro aí não dá, né? E era um goleiro de seleção paraguaia, né? O Internacional também contratou um goleiro de seleção argentina, que era outro que, mão furada, o Goicotia, só pegava a pênalti. Era baixinho, tinha uma mulher linda, né? Acho que foi uma das mulheres mais bonitas que eu vi até hoje. O Pitol podia ter esperado um pouquinho. O senhor vai bem, seu Ferrari? Muito bem, boa noite. Diretor das categorias de base do Grêmio. E o Guido Spengler, conselheiro do Grêmio. Vocês ainda são do mesmo movimento? Somos. Grêmio Unido. Mas vocês são unidos mesmo? Lá é Grêmio Unido, né, Rector? Lá é desunido. E quantos são os integrantes do Grêmio Unido? São 53 conselheiros e os integrantes são mais de 100. É forte esse grupo, hein? O maior grupo hoje. Acho que é o maior grupo de conselheiros hoje. De conselheiros, é? 53? É. 53 ou 54. Então tá bem distribuído o conselho, hein? Tá bem distribuído, sim. O Interassol tem dois grupos dominando o Grêmio. Também deve ter dois ou três, né? Não, cara. Tem vários grupos, assim, na média... O ITT tem o povo do clube e o povo do gesso. Como é que é? Tem muitos grupos de 20 conselheiros, 30 conselheiros. Tá bem dividido. É que na eleição agora, a última do Grêmio, eram sete chapas, né? Sete grupos políticos e uma chapa. E aí todo mundo entrou. Mas lá no Inter tem o povo do clube, o Convergência, o I9 e o velho Inter grande. Sim. Então esses quatro dominam. União Colorada tem alguns, tem outros. O sócio deliberativo não fez conselheiro. Mas mantém alguns ainda que... O Acorda Conselho é um movimento que só se cria na época de eleição. Eles são meio que avulsos. Uns independentes. É, tem o Ação Independente. É, no Grêmio são... Inter grande, Inter gigante, Inter não sei o quê. Se eu não estou enganado, são 19 grupos. No Grêmio? No Grêmio. Tem mais do que o Inter, então. É, já não. O Inter tem 14. É, mas alguns são praticamente só... Só parecem na época de eleições, geralmente. Tem o Grêmio Menino Deus, tem o Grêmio... É, mas o Menino Deus tem... Menino Deus tem quatro ou cinco conselheiros. Quatro ou cinco conselheiros, é. Mas tem grupo que não tem nem conselheiro, então não tem representação. O Grêmio do Prata, por exemplo, não tem conselheiro. O Grêmio do Prata, que é um grupo... Mas é um grupo forte, hein? É um grupo atuante. Atuante. O que vocês acham do Grêmio para essa temporada? Porque o Grêmio agora é o seguinte, né? O Grêmio são os olhos do Brasil, né? Todo o Brasil tem os olhos para o Grêmio. Brasil e América. Porque o Grêmio manteve a base, o Grêmio tem um sistema de jogar que é eficaz. Ontem, no segundo tempo, quando o Grêmio resolveu jogar, acabou o jogo. E eu tinha certeza, quando eu vi os dois jogadores entrando junto, que o Grêmio ia virar o jogo. Vai virar. Tem como. Ia mudar. Ia pro Léo Moura, pro lugar dele. O Sister, pro lugar dele. E o Jael incomoda os zagueiros, o Grêmio vai virar. E o Alisson entrou muito bem. O Alisson. O Alisson é bom jogador. Ele é bom jogador. E entrou bem também o Anta, né? É. Porque às vezes é bom e não entra bem. É, nos jogos que ele fez com a... Sub-23. Com a transição ali, ele não jogou bem. Ele não foi bem. É, não foi bom também. Mas contra o Grêmio, na Copa do Brasil, ele foi bem nos dois jogos. Claro, naquele jogo do Grêmio e Cruzeiro 3x3, ele jogou muito bem. É, muito bem. Quando houve a notícia da troca do Edilson pelo Alisson, eu digo, bom, me serve. É. Porque o lateral tu consegue... Não, e a gente tem uma lista de cinco, eu escolhi dois daquela lista. Que era o Rafael, que jogou no Flamengo e no Botafogo, e o Alisson. Mas acontece que o Alisson, até em defesa dele, quando ele jogou no grupo de transição, tu vê, o Alisson chegou aqui, cara, eu acho que ele chegou... Seis de janeiro. E uma semana o cara estava dentro do campo. Estava jogando. Aí é que eu quero te perguntar, Ferrari. Tu que era patrão do homem, o César Bueno. A culpa foi só do César Bueno, porque ele administrou um grupo heterogêneo. O Paulo Miranda chegou, jogou. O Alisson chegou, jogou. O Bruno Grassi também tirou férias menores, pediu para jogar e falhou para a Tadela. Pagou o pato do César Bueno. Eu não estou dizendo que ele seja bom ou mau treinador, mas ele chegou atropelando a fila. Foi dada uma condição superior aos outros. Foi demitido o filho do Dr. Enders, o Felipe Enders. Não houve relação, né? Não houve relação, mas ele chegou chegando, né? Treinando, trabalhando no Curitiba. Vocês tinham, obviamente, boas referências dele. Mas o que houve com esse rapaz? O que houve com o grupo do Grêmio? Será que nós superestimamos esses meninos a partir daquele jogo contra o Atlético? Que realmente foi encantador aquele jogo contra o Atlético. É que eu vou te dizer assim, eu não tenho nenhuma dúvida que ele é um grande treinador. Nenhuma dúvida. O que nós temos que entender é o contexto, né? Quando ele chegou, ele veio para a Sub-20. Aí foi montado o projeto de transição, que é para dois, três anos. O projeto que foi montado. Aí o Grêmio foi campeão da Libertadores, foi para a Abu Dhabi. Caiu o Gaúcho nele. É muito simplório dizer que foi o time de transição que jogou. Não, claro. Porque tínhamos uma defesa já de profissionais. O jogo do Mendoza veio de Nova Prata e virou titular do Grêmio. Veio de Nova Prata e virou titular. Parecia que tudo ia acontecer bem. E aí... Às vezes não acontece. O primeiro jogo ele foi muito bem lá contra o... Sim, ele foi muito bem. Aí que bom, né? Porque fica essa impressão. Quer dizer, ele sabe jogar. Sabe jogar. Quando se perde, tu jamais vai dizer que o treinador foi ocupado sozinho. Perdeu todos. Todo mundo perdeu. Perdeu os atletas, perdeu a direção, perdeu o treinador. E ele perdeu a cabeça. Perdeu a cabeça. Aí, cara, eu não vou entrar nesse mérito. Isso é uma questão, uma decisão estritamente do profissional. Nosso trabalho acabou quando ele saiu da Sub-20 e foi para o profissional. Foi para outro crivo. A gente acompanhou. Tem toda uma adaptação. Ele pode não ter se adaptado bem lá, não sei. Isso também... Ele também era... Era outro ambiente. Ele também era um cara... Ainda era novato na função, como eram os atletas. Então, aí é uma análise deles lá dentro. Eu acho que eles que fizeram devem saber, sabem o que estão fazendo. No caso, eu continuo dizendo que o César, na categoria de base, ele foi muito bem. Mas ele treinou quanto tempo na base? Ele treinou sete meses, mas a questão, o Rec, é assim, ó. Não, sete meses não é... Qual é a diferença de um treinador profissional para um treinador de base? O treinador de base é o treinador de semana. Ele pega um atleta que está num nível assim e faz o atleta subir na sua função, jogando mais, aparecendo mais. Todos esses jogadores que a gente viu jogar aí na transição, nós conhecemos os atletas, mas todos cresceram na mão dele, na base. E da base eles foram para a transição, alguns estiveram com o Renato, todo o processo que a gente sabe. Bom, até ali terminou, nós continuamos, agora no Gauchon a gente até deu um certo apoio logístico, mas mais porque realmente ele estava lá, era novato no departamento profissional, o pessoal estava muito de férias ainda, o Renato não estava, a gente ficou ali meio que ajudando, na retaguarda, apenas na retaguarda. A saída dele foi decisão, como já falei, decisão do profissional, a vinda do novo treinador também é decisão do profissional. Nós da base não temos nada a falar, apenas dizer que ele fez um belo trabalho ou eu pessoalmente criei uma amizade com ele, gosto muito dele como pessoa. Ele foi até, de um certo momento, ali injustiçado naquela entrevista que falaram que ele falou. Eu achei que ia exagerar. Não falou nada demais na entrevista, eu estava junto naquela entrevista, mas tudo bem, né cara? Ali como terminou a entrevista, teve um emissor de rádio que fez um alvoroço. É verdade. Mas fizeram um alvoroço, no outro dia eu saí em defesa dele porque fui com pena. Eu disse, mas para um pouquinho, se alguém diz que o cara é novo, sendo novo, não tem nenhuma invenção. A realidade... Ignoraram a metade da entrevista. Não, a metade da entrevista. Exatamente isso. Porque o jornalista, o terceiro jornalista, eu sei até bem, o terceiro jornalista que faz a pergunta, o cara pergunta para ele e ele esclarece o que ele quis dizer com aquilo. Mas não, eles cortaram ali... Mas eu fui, depois eu ouvi a entrevista e segui fazendo as minhas coisas e não me chamou tanta atenção. E eu sou de pegar detalhe. Eu sei que tu é detalhe. Eu sou. E aí eu disse assim, mas para aí, falou, tá bem. Até para dar uma luz nos guris, os guris vão continuar jogando. Agora se compreende, né? Se começar a passar só a mão, só a mão. O que a gente compreende? Profissional é três pontos, né cara? É. É três pontos, como o presidente falou ontem. A gente acredita muito nele, mas eu acho que a vida não acaba, né? Segue a vida, ele vai ter sucesso na carreira e paciência. Se tu te lembra, Reck, quando ele começou a entrevista, ele disse, a responsabilidade é minha, ele é o treinador. Depois ele começou a abrir que falta experiência, falta treinamento e tal. Aí o pessoal pegou, jogou tudo por cima. Não jogou, eu não entendi. O Guido é que esse é o contexto. Era um rapaz... Esse bafo é que derrubou ele. Ele era um cara inexperiente, que vinha pra fazer um trabalho, Reck, que ele ia ficar um ano e meio ali na transição. Cara, caiu o campeonato gaúcho pro cara. Bom, meu... Caiu talvez num momento errado pra ele. Agora, uma coisa que ele disse... Não deu tempo nem dele ser adaptado. E mais? E ele subiria pra ser auxiliar do Renato? Depois, no segundo momento, entendeu? Agora, teve uma frase que ele disse que ele se tornou um pouco escravo da frase. Ele disse na primeira entrevista dele, quando ele assumiu, podem me cobrar resultados. Eu disse que eu sou detalhista. Isso não é. A primeira ou a segunda frase, ele disse assim, não, 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 não tem essa de experiência. Nós estamos representando o Grêmio. Podem me cobrar resultados. E aí vamos analisar... Vamos analisar o jogo. Primeiro jogo. O time foi bem. Empatamos lá com o São Luís e o Juiz. Que é ruim jogar lá, mas é considerado. É, segundo jogo. É lá e... E tem um detalhe, Fernando. O São Luís tem uma longa invencibilidade. Tava 1x0 pra nós, até a expulsão do Paulo Miranda. Tava um gol no final. Aí eles vieram pra cima, né? E faltava o zagueiro ali, que tinha experiência. Aí levamos o gol do empate. Aí viemos pro segundo jogo. Aliás, o Paulo Miranda naquele jogo pediu pra tomar... Tu tava Grêmio Caxias? Tu trabalhou no Grêmio Caxias? Não, mas eu assisti. Quem olhou o primeiro tempo de Grêmio Caxias... Que time maravilhoso. Cara, ali, eu acho que... Dali em diante, eu acho que os atletas se sentiram. Aquela derrota pra eles... Aí os outros dois jogos já não foram bons. Já não foram bons. Mas o Caxias tem alguns detalhes bem marcantes do jogo. O jogo começou o oitavo, foi 2x0, fizeram 2x1, fizemos 3x1. E aí aquele menino era pra ter sido expulso. Aquele cabeludinho. Ah, sim. O Nicolas, é. Era pra ter sido expulso. Tanta assim que o treinador notou e tirou... Só não foi que tava 3x1. Não, e tirou ele. Mas o treinador notou que ele ia ser expulso, que ele tava entrando. E eu vi que... E tirou ele. E eu vi que confessou que tirou porque ele ia ir pra rua. É. Aí em seguida, numa falha de... Pois não? Não, não. Depois numa falha, aí eles, no finalzinho do primeiro tempo, fizeram 3x2, né? E no início do segundo tempo, um pênalti muito mandrake, mas muito. E eu não achei. Eu achei que foi pênalti. Achou que foi pênalti? Sim. É. Aí é muito... Aquele pênalti de lá, ontem, eu divergi de te escutando na rádio hoje. Mas eu acho que não foi de ontem. O pênalti, ou aquele pênalti não foi, ou o pênalti de ontem foi. Por amor de Deus, o pênalti de ontem? Mas pela orientação... Quem é que disse que não foi? Eu te escutei. A orientação é essa? A orientação não marcaria nem o do Caxias, nem o de ontem. Eu ouvi tu falando, Bárbara. Quando bate em uma parte do corpo antes e depois na mão, não é pênalti. Mas só que ali, ontem, eu até achei que foi pênalti. Sim. Mas daí tem que dar os dois. Sim, sim. Como ele deu o do Caxias. Ou dar os dois e não dar nenhum. Porque ele carregou. Agora, pela orientação, não é pênalti. Pela orientação, então, não é. Você estava com o braço aberto aqui, Rec. Pegou aquilo, pegou aquilo. Mas é que bateu o dinheiro no corpo. Eu gritei em casa e pênalti. Não, pegou? Pegou no peito? Não sabia disso. Sabe qual foi o pênalti que eu achei? Eu vou falar com o Luiz Fernando Gomes Moreira de novo sobre essa tal de orientação. É o critério desse negócio. Porque alguns dão, outros. E ontem ficou carregado, ficou pesado aquilo ali. Parecia pênalti. Sabe qual foi o pênalti mais pênalti? Porque foi um lance isolado. E o juiz estava na frente. E o juiz viu tudo. Que o Grêmio é um time, assim, vamos dizer, azarado, né, Rec? Sabe qual foi o pênalti mais pênalti que eu achei desses aí todos? Eu escutei. Foi o pênalti contra o Cruzeiro no Everton. No final do primeiro tempo. Ah, sim, lembro. Foi pênalti. Aquele pênalti. É que nós somos azarados, cara. É que o juiz, quando dá falta, assim, o juiz está olhando para o outro lado, cara. Ah, isso acontece, né, cara? Futebol é assim. Está debochando da federação. E os impedimentos, Antônio? Não, os impedimentos é um loucuro. Eu estava bem naquela linha ali, a minha cadeira, bem naquela linha aí, tio. Porra, aquele milagre que o juiz não passa por gosto, né? Estou brincando. Eu vou dizer que eu fui infeliz. Quer ver, ó, eu tenho uma estatística. Eu sei que vocês vão pular da cadeira aí. O Carlos Simon, que a torcida do Grêmio achava que ele era colorado e tal, a direção... Achava, é, só achava. Não sei nem se ele é colorado. Ele nunca me disse se colar era o time dele. Eu sou amigo dele. E até acho que ele é um baita. Eu também acho um baita. Brasiliense e Corinthians. É, lembra? Não. Um escândalo. Aquele pênalti da formiga? Não. Aquele pênalti da formiga lá no Nordeste foi. É. Pô. Não, mas eu estou dizendo daquele outro. Brasiliense e Corinthians. Aquele erro. Na decisão da Copa do Brasil. Eu lembro daquele erro. Ele errou as dez vezes contra o Brasiliense, coitado. Mas ali, para mim, ele foi um desastre. Agora, na estatística de campeonatos, ele apitou sete campeonatos que o Grêmio ganhou. É mesmo? E dois ou três que ganhou o Internacional. Porque eu acho que isso não tem... É porque naquela década também... É, ele... Em 90. Em 90. Naquela época não tinha sorteio. Ele era indicado. A única coisa que... Naquela vez que o Bolívar recuou para o Clêmio, ali foi erro do Conceição, do Paulo Conceição. Não, mas ele também errou. Sim. Naquela íntere 15 de Campo Bom. Nos acréscimos. Nos acréscimos. Ah, ele inventou uma regra. Ele inventou a regra. Não, ele... No relógio, tudo correio. Ali ele foi muito mal. Porque ele inventou uma regra e quis que a gente engolisse. Isso aí. Aí eu disse... Se você me mostrar que está escrito em algum lugar... Eu mudo. Eu mudo minha posição. Mas não pode. O tempo é corrido, muda o campo e o tempo continua correndo. Onde é que existe isso? A única coisa... Parou o jogo, parou o jogo, né? A única coisa que eu acho nesse negócio da arbitragem, cara. Eu acho que a gente dá essa pressão. O gremista dá essa pressão aí. Eu escutei tu hoje com o Aquino. Concordo com muitas coisas que tu falou. A única coisa que eu acho é a seguinte. Nós falamos aqui no Rio Grande do Sul. Ah, não. A CBF rouba a favor do Corinthians. Rouba em termos de futebol, sim, né? O Corinthians é arbitragem própria. É. Aqui no Rio Grande do Sul, se a gente falar... Aqui no Inter tem. Os caras falam... Ah, choro! Por que que lá no Corinthians tem aqui e não pode ter? Só pergunto isso. Aí é o seguinte. Aí o peso do Flamengo e do Corinthians aqui, o Grêmio e o Inter já tem o mesmo peso. Aí seria o time do presidente da federação. Da porta pra fora da federação é um peso. Da porta pra dentro é outro. Mas aqui, ó. O Gaciba tinha fama de gremista. É, tinha, né? E eu tenho minhas dúvidas se ele é gremista. Já tem uma vez um cara de bom. Mas aí a gente não interessa. Ele errou bastante em grenais e tal. Mas ele deu um pênalti em favor do Internacional. Em Vacaria, que salvou o Inter. O Rodrigo Paulista foi derrubado fora da área. Mas todo mundo viu que foi fora da área. Ele tocou ele na cal. Mas, rec, assim, eu vou te dizer... O Inter ia ficando fora do campeonato. Eu sou amigo de um cara, de um bandeira da federação. Hoje o futebol já saiu, já foi do quadro, aposentado. Pois é, todos já saíram. Ninguém abriu o bico contra o presidente. CBF, ele é. Eu sei o time que ele torce. Ele foi bandeira CBF. Eu sei o time que ele torce. Aqui de Canoza, Adão Alip Soares. Ah, sim. Eu sei o time que ele torce. É meu amigo. É, não sei o que você está falando. Mas ele assessorou o Falcão lá no Rio. Eu tenho certeza que jamais ele fez uma bandeira pelo clube que ele torce. Os árbitros não fazem isso. Os árbitros não fazem isso. Em sua maioria, né, cara? Agora que a pressão, ela pode, às vezes, atrapalhar o cara. Pode. A pressão interna. Eu tenho uma história de bandeira comigo que é muito interessante. Falecido, Jané, cara. Como é ruim a gente dizer falecido? Eu apostava muito de Jané. Jané foi meu chefe. O Jané Carlet dando um pau no... Puxa vida. Agora me deu um branco no nome do árbitro. Do bandeirinha. Já vão me lembrar. Nós estávamos fazendo um jogo. E aí um bandeirinha na frente da cabine e o outro do outro lado. E aí ele disse assim... Deu o nome do bandeirinha. Daqui a pouco vão me lembrar. Estava com o nome aqui na ponta da língua agora. Ficando velho. Aí o Viané Carlet diz assim... Esse bandeirinha, não sei o quê. Era sempre a duplinha, né? Sempre tinha as duplinhas, né? Aí ele diz assim... Pô, que já errou. Esse bandeirinha lá do outro lado. Só se for do outro lado do mundo, né, Viané? Que morreu há poucos dias lá em picada café. E é verdade. O árbitro do bandeirinha tinha morrido. Mas o bandeirinha, ele é fundamental hoje, né? O erro dele ontem foi grave, né? E aquelas faltas laterais que eles deixam de marcar, que o juiz não enxerga lá do meio do campo. Só que agora eles precisam só levantar a bandeira. Sabe o que que preocupa, Reque? As faltas laterais ali é meio gol, às vezes. E não é por... Não há nada a ver de agora de favorecimento. Mas o que preocupa pra gente que está no jogo olhando... Tu trabalhou antes no jogo, né? Não, eu não estava com rádio ontem. Aí, cara, o juiz errou... O bandeira errou naquele... Era gol, né? Vamos dizer, era gol 2. E os últimos 15 minutos do jogo, o Grêmio deu uma recuadinha, porque eu acho que o Grêmio estava cansado. Com essa questão de volta. E se o Brasil faz um gol, né, cara? Aquele erro ia ser... O cara dominou a bola. Era gol, cara. Ele ganhou e o bandeira deu impedimento. Não faz pra prejudicar o clube. Mas é um erro fundamental que não pode ter, né? Cara, na frente dele o lance, assim... Agora, que categoria no segundo gol do Luan? É. Aquilo ali parece que faz ressurgir o entusiasmo pelo futebol. A gente quase morre do coração. Quase morre do coração, né? Tinha dois caras e ele botou a bola no meio dos dois, viu? Mas ele fez um golaço. Fez. Tiro do goleiro, né? É. Tiro do goleiro. Porque o Pitol, vou te contar uma coisa. Eu trabalhei com o Pitol um ano, em 2012, no Aimoré. E aquilo que tu falasse de estupim curto, ele é mesmo. Ah, é muito curto. Agora, tem um coração que é fantástico. Todo final de ano, ele faz... Sim, todo mundo gosta dele. Todo final de ano, ele faz um jogo em São Paulo. Reúne os amigos dele lá. É isso mesmo. E para os pobres, para as crianças lá, ele tem uma creche que eles cuidam. A família dele cuida da creche. E ele é um baita goleiro. Ele é um baita goleiro. Ele é um baita goleiro. Eu no estádio não notei que ele tinha falhado. Depois na TV que deu, né? Mas ele saltou um pouco antes. Eu acho que ele meio que quis adivinhar. Mas eu acho que a bola picou na frente dele. Sim, mas se ele não salta, ele pega. Porque foi um chute fraco. Agora, a defesa que ele fez contra o Internacional, no chute do Roger, com o pé, ele só olha para fazer gol no Pitol, só acertando um único bem. Aliás, o Milagroi também fez um aonde? Ah, sim. Foi no lance do gol. É, depois deu o gol. O bala bateu, o cara entrou no lance. Aliás, esse guri que fez o gol foi dispensado do Internacional. Quem é aquele ali? Robério. Mas ele não é dos três emprestados, então? Não, ele é do Brasil. Terminou o contrato dele com o Inter e o Brasil... É o ruim novo, aquele cara. 21, 22 anos. Sabe quem é que me chamou? É todo aquele tamanho. Não, ele faz... Viu com o jeito que ele tirou do goleiro? Foi um golaço também. Foi? Porque sabe quem é que me chamou? Parecia que não tinha entrado aquela bola. Porque me chamou a atenção ontem, cara. Nós não tínhamos anotado. Nós estávamos ali olhando o jogo ali. E alguém falou, pá, que lateral esquerdo bom. Estava jogando bem lateral esquerdo, cara. Daqui a pouco, esse cara é o do Inter. Ele ali é o Arthur, né? É o Arthur. Ele estava disputando com o Bruno Colasso a posição, mas ele estava de titular. Aí o Bruno Colasso jogou bem contra o Internacional. Não viu o jogo. Podia ter repetido a escalação. Aí o Clemer ficou com essa dúvida. Mas não levou cartão lá, hein? Hã? Não, não levou. Não. Ele tirou mesmo. Mas o que faz um jogador, às vezes, tu sai de um clube grande, tu vai para um outro com menos pressão e tu começa a jogar, né, cara? Sim. O Robério tem 23 anos. Ele é 9'4. 23 anos só. O Clemer montou um bom time, né? Sim. O Soró é bom jogador. O Alisson Farias é bom jogador. O centroavante não jogou ontem. E agora estão levando mais um do Inter. O Val. Vamos dar uma filial, então. Já, já é. Se for para a segunda final, como faz? Eu perguntei aqui para o Vinicius de Norte. Tem que torcer para não cruzar com o Inter, porque senão é meio time. Não, vamos ter que tratar de emprestar alguns também, porque daí emparelha o negócio. Emparelha o negócio. Certamente. É quase um sub-Inter. Tu manda lá, meu patrocinador. Não esconde o CC. Não, e tu tem ferramenta na base para mandar. Tu tem material humano. Mandar esse menino lá para querer... Tu imagina dar um cruzamento no chão, agora ele perde quatro atletas. Mas isso é aquela regra, né, que não pode jogar. Acorda de Cavalheiros. Tem contrato. Agora voltou a Acorda de Cavalheiros. Em contrato... Não voltou, voltou. Não, é que a CBF autoriza. A CBF proibiu e agora regulamentou autorizando. Regulamentou. E o Grêmio não tem nenhum emprestado. Mas tem lógica, né? Porque os clubes grandes pagam o salário. Antigamente, cobravam até empréstimo. Hoje, não cobram empréstimo. Paga salário e às vezes perde o jogador no final. Aí o Alisson Varian vai lá e faz um gol e ti. Aí... Ah, não. É demais. O Grêmio está emprestando os jogadores para fora, né? É, mas é para fora. Não está deixando... Porque também tem o seguinte, né? O campeonato gaúcho agora daqui a um mês, dois meses, um mês e meio já termina. Isso passa muito pelo treinador, né? O Klemmer treinou esses guris. Então o treinador conhece. Claro. Conhece. Sabe como tirar o máximo dele. Traz aquele que aquele cara é bom. Traz aquele. É isso aí. Não, mas eu digo que no caso de empréstimo, por exemplo, o Grêmio vai emprestar para o... Vamos dizer, para o Juventude. Daqui a três meses termina o campeonato. Ele não volta. Não, para o Juventude vai disputar a segunda divisão. É, eu acho que os do Inter também vão ficar no Brasil, eu entendo. Claro, é o fim do ano. Foi esse o argumento que o Vinicius disse. É no Brasil também, porque eles jogam a segunda divisão também, né? O Brasil está montando uma boa base pensando em Série B, né? Também acho, cara. Também acho que o Brasil está montando. É outro time já. Eu gosto do Rogério Zimmerman, tá? Mas ele, o Klemmer, ele deu uma melhorada, rejuvenesceu o time, né? Acho que ele está mais jovem, mais rápido. Ele confiou mais no potencial dos jogadores, né? Esse negócio do esquema improvisado desse do Arxel, do Zimmerman e tal, quando tu não confia muito no elenco. É, mas o Zimmerman ficou cinco anos lá, né? É. Não, e foi bem. Foi muito bem. Levantou o Brasil para a Série A do Campeonato Gaúcho. Foi campeão do interior um ano, se não estou enganado. Foi. E depois subiu da Série C para a Série B e se manteve na Série B. Cara, o Zimmerman... Uma bandeira do Brasil. O Zimmerman no Canoas, em 2012, virou o primeiro turno, o Canoas com um ponto. Me deu. Lembra disso? Lembro. O Zimmerman assumiu. Não caímos. Ficamos na primeira. É certo. O Zimmerman, ele tem um entusiasmo, uma força, uma energia que ninguém tem. Ele é bom treinador. Então, isso aí também compensa, às vezes, alguma falha. Agora, ele no meio do campo é muito brabo, né? Brabo? Nossa senhora. Ele xinga o mundo. Mas o jogador gosta dele. Agora, aqui, ó. Internacional joga contra o São José. Às oito da noite, vocês acham que o São José arranca o empate? O Jacques diz que negocia por um empate. Internacional não está bem, né? Internacional não está bem. Vai ser um jogo de cobrança do torcedor. Vai ser um jogo... Não sei. Cobrança, pô, daí ele acha que não. Mas para os jogadores em si. O torcedor quer resultado, né? Eu não aceito. Cara, mas esse negócio... Acho que o Inter está passando por quem? Eu não quero aqui estar falando do Inter. Dorival Pratis era o nome do poderinho. Ah, tá. O Inter está passando por um processo normal. Que dificuldade. Não vejo o Inter mal. Quem pensando dentro daquela hora? Vocês veem o Inter mal? Eu não vejo o Inter mal, senhor. Acho que o Inter está... Eu acho que o torcedor, claro, está cobrando muito mais pelo que ver o Grêmio. É que ele sabe o que é. Esse é o momento. No Grêmio, troca uma peça, troca duas, troca três e continua a mesma mecânica. Mas é um time de três anos. Porque os maestros ainda estão ali. Aí é a sequência. É isso que a gente cobra sempre. Ter sequência. Treinador poder trabalhar. Ter uma base. Como é que é? Espinha dorsal mais ou menos montada, né? Eu estava pensando quando tu falaste do Internacional. Quem do Internacional tem de espinha dorsal ali? O Dourado está muito mal. Está numa fase horrível. Não está acertando nada. Mas ainda é o melhor da posição. Mas é bom, exatamente. Mas está numa fase horrível. Aí tu vai colocar quem do lado dele? A defesa, quem é que está ali? Lateral direita, lateral esquerda, são novos. Está o Cuesta e o Klaus. É. É por isso que... Quanto tempo o Grêmio demorou para arrumar uma saca? É por isso que o... O Grêmio foi buscar aquele Wallace Reis. Eu achei de boa. Esse cara é bom. Aqui, olha. E o primeiro jogo. É por isso que o Dourado está mal. O Dourado está mal, cara. O entorno do Dourado. Diga-me com quem andas. Aliás, segunda-feira eu estava olhando aqui, acho que foi segunda, estavam o Evandro, o Krebs e o Paluga, né? Que é um amigão meu. Os dois estavam, inclusive. E o Paluga estava... Ele escalou... Hoje eu encontrei ele no almoço. Pô, Paluga, que meio campo, hein, cara? Ele escalou. O Dourado. Não, eram três zagueiros e quatro volantes. Porra! Isso o cara vai sofrer o ano inteiro, cara. Mas eu acho que é. É vocação para sofrer. Claro, vai gostar de um volante. A admiração, admira mais volante que o Rotti. Já contrata logo o Rotti, que treinador. Claro, aí está resolvido o problema. Está resolvido, cara. Em fato, umas quatro, cinco. Era três volantes assim, ninguém jogava. Aí vocês perguntaram para ele. Tá, mas quem é que vai jogar esse time, Paluga? Ah, daí eu sei. Acho que era o D'Alessandro só que ele pediu. Não era? Era o D'Alessandro e os dois atacantes. Acho que o Pote, querido Damião. E o Pote, querido Damião. Até o Sérgio Boas perguntou aqui para o Odaíra, no dia que veio o Odaíra, por que que o Edenilson faz tão poucos gols? Vê que no Grêmio o Michael faz gol, chega, o Michel faz gol, chega, o Jailson chega chutando. Os jogadores do Grêmio atravessam o campo toda hora. Os do Internacional, o Edenilson até vai e não volta. Aí o Dourado fica naquela. O Edenilson às vezes faz tabela com o D'Alessandro, até é bonito de ver, às vezes. Mas e aí? Uma bola longa... Acho que tudo é conjunto, cara. Tudo é conjunto. Pode ser. Sequência. Futebol é sequência. Quer ver, o Grêmio tem dois, se pegar direitinho, já nessa espinha do chão que você estava falando. Boleiro, ok. Os dois zagueiros, ok. Agora arrumou o Bressan com uma terceira opção boa. Na cabeça da área o Grêmio tinha o Wallace. Agora tem Jailson, tem Maicon. Depois tinha... Tem o Michel. Tem o Michel. Eu fui falar Michel e falei Maicon. Tem o Jailson, tem o Michel. Tem o Maicon, tem o Arthur. O Maicon é o antigo, o Arthur é o atual e pode os dois jogar juntos, não tem problema nenhum. Ali na... Será que não tem problema nenhum? Vamos ver no futuro. Só o campo vai mostrar isso. Na do Ramiro tem o Alisson agora, tem o Maicon Suel. Naquela do Fernandinho tem o Everton. O que está faltando é um centroavante. O lateral direito. O lateral direito com 38 para 39 anos. Se botar um grande centroavante... Mas eu ainda acredito no Maicon. Quem me lembra do Maicon do Vasco da Gama, ele não era mau jogador. Mas terminou na reserva o ano. Não, ele não é mau jogador, mas a gente... É, a gente tem uma coisa do Vado do Medilson. Nós somos exigentes para o padrão que o Grêmio... É, é. E o Edilson cresceu muito. Nós não imaginávamos que ele fosse crescer tanto. Exatamente. E ele cresceu na Libertadores. Quando ele teve a primeira passagem dele no Grêmio e saiu, nós achávamos o Edilson meio boca, né? Não, deixa aí. Foi lá no Corinthians, jogou muito, voltou, foi outro jogador aqui. E quando ele voltou também ninguém gravava que era. É, porque ele é pesadão. É o conjunto da coisa também, né? O conjunto faz que um jogador médio sobe. E o jogador bom então sobressai. É, eu achava que o Internacional podia ter contratado o Roger. O Inter deveria ter insistido no técnico Roger. No Roger. Ele ficou em Porto Alegre, aceitava negociar com o Internacional. Aí apareceu uma barca melhor, né? Acho que o Inter não quis contratar, né? Acho que o Inter não quis por causa da... É, mas chegaram conversar, acho que. Era ele e o Paixão. A primeira que perde. Eu vi o Paixão no banco. Tem quem isso? Atlético Mineiro? Atlético Mineiro. Eu pensei que o Paixão não tinha... Não, vou me aposentar. Nada, estava louco para trabalhar. O Internacional do Atlético antes saiu da casa. Que barba a verdade que ele fez, né? Nós mostramos aqui hoje. Mas aquilo diz que aquele repórter lá está perseguindo ele faz um tempinho já, né? Comid. Comid, esse é. Diz que faz um tempinho, né? Deve ser torcedor do Atlético que está preocupado. Cara, mas isso é o seguinte, né, meu? O profissional ali, o treinador, os jogadores, eles estão ali recebendo também para isso. Eles têm que saber administrar esse negócio. Se o Gomid quer fazer uma tese na pergunta, responde com uma frase e acabou. Mas eu acho que pior que o Oswaldo foi o Atlético Mineiro, proibido. Vai comprar uma briga com toda a categoria. E outra coisa é que daqui a dois, três dias vai liberar, né? Não vai deixar proibido, né? Claro. Até porque se não liberar numa boa justiça, daqui a pouco... O Inter fez isso com o Prétzel na época do Leão. Acho que foi duas vezes que o Prétzel foi proibido de entrar lá. O Prétzel era violento. O Prétzel perguntava forte, né? E um dia o Prétzel fez uma pergunta, eu estava na entrevista, nem sabia. Acho que eu estava viajando, voltei, não sabia que ele estava impedido de fazer. O cara não respondeu. O cara disse, continua, ré. E o Prétzel ficou com o microfone ali, provocando, né? Quero ver tirar o microfone. Não, deixar o microfone eu posso. Aí o cara não sabia o que fazer. Se deixava, se tirava. Não é pra tirar o cara com o microfone. Eu vou te dizer, eu sou admirador da profissão de vocês. Eu acho que eu escuto muito rádio. Eu não gosto de jornalista de repórter que vai ali fazer pergunta básica. Cara, ele está ali pra fazer pergunta. É o que o torcedor faria. O torcedor é esse dia. Às vezes tu está no rádio, porra, pergunta isso. O cara não pergunta. E daqui a pouco o Gomidi... Eu me incomodei muito na minha carreira por causa disso. Eu gostava de uma coisa também. E se o Gomidi fizesse só a pergunta papai e mamãe, o torcedor ia dizer, pô, mas por que o Tron perguntou aquilo? Eu queria saber, pô, meu time não está jogando nada. E aí tinha empatado, saindo perdendo. Empatou com o Atlético do Acre. Saiu perdendo e teve uma bola na trave aos 42, 43 do tempo. Eu acho que as perguntas aí, quando o cara está na entrevista, ele tem que manter a calma. E responder, se não quer responder... Agora, eu acho que o repórter devia ter um pouquinho mais de respeito na hora que os jogadores saem do campo. Na hora de uma derrota. O cara vem a um milhão por hora. Aí chega, faz a pergunta, enfim, o microfone na boca. O cara tem que responder. E aí, muitas vezes, sai bobagem. Mas agora é só a TV que está. A TV vai mais light. Não, mas os jogadores saem ali... Eu acho que toda pessoa que acaba por algum motivo começando a dar entrevistas, tem que fazer uma preparação. Tem que te preparar para isso. Mas antigamente, a gente atravessava o campo, o jogador estava indo para o gramado, a gente ia conversando com o cara, já ia tirando... E já sabendo quem é que ia dizer as bobagens, já ia direto nos dar bobagens. Eu esperava o cara, às vezes, o cara de propósito, ficar três horas no banho para ninguém pegar ele na entrevista. Eu ficava esperando. Sabia que daí ia sair leite. Luiz Carlos Martins, o próprio Celso Roit, às vezes, entrevistava o Celso no carro. Era o último a sair. O que é que tu estava esperando aí, cara? Com aquele bom humor. Hoje, eu acho que é muito mais fácil. Porque há 10, 12 anos atrás, não se dava o direito do jogador de não responder a uma pergunta. Porque era tudo aberto. Os jogadores sempre estavam falando. Agora, é cada vez mais comum a gente ouvir um repórter de rádio e de TV. Fulano não quer falar. O Ferrari está saindo e não quer falar. Eles estão se dando esse direito de não falar. E eu que fiquei um ano de setorista do Internacional sem entrevistar o técnico. O mero cavaleiro queria me matar até hoje. Nós de atravessar. Nos acertamos e brigamos. E aí ele volta a lembrar daquela época. Briga de novo. Não, agora nunca mais vi. Ele foi para o exterior e perdi o contato. E eu não misturava os assuntos. Misturava um pouco. Porque eu briguei com ele na rádio. E eu era produtor do Edgar Schmidt nesse programa aqui, o Cadeira Cativa. E eu convidava o Homero Cavaleiro. Não problema. Ele disse, pelo Edgar até pode ser que é o VAR. Mas tu não vai participar, né? Vou, então não vou. O problema é teu. Um ano, você estava fazendo. Mas eu ligava para ele. Aqui o Edgar Schmidt mandou te convidar e tal. Ou eu sugeri para o Edgar Schmidt te levar porque tu está treinando essas seleções de base aí. Os caras, eu admiro quem é bem... Que é o cara que não tem pergunta difícil para ele. Tem cara que não tem pergunta difícil para ele, cara. Tu sabe por que eu briguei com o Homero? Essa aí é outra história que vai para o meu livro. O Internacional perdi e tinha o tal do Portão 8. O Alaúr Veríssimo que veio aqui era um dos que estavam ali agitando. Era um dos coordenadores do Portão 8. Era um dos maestros, né? Aí, estou saindo, e aí a torcida do Internacional gritando. Fora Cavaleiro, Cavaleiro, fora. Fora Cavaleiro que chegou a tua hora. E eu só... Só embalando o torcido. E eu só... O microfone... Não, eu só com o gravadorzinho ali. Já tinha terminado tudo, era madrugada. E eu gravando. Dali a pouco sai o Salomão, Reinaldo Salomão, que era cunhado do Homero Cavaleiro. Preparador físico. Preparador físico. E era delegado de polícia. E aí, um torcedor grita. Ele puxou o revólver, ele puxou o revólver. Eu gravei. E toquei tudo no ar. E fui para a rádio depois para apresentar programa, ou no outro dia. E coloquei tudo aqui. Olha que a torcida gritava. E aquilo foi... E o Cavaleiro estava ouvindo. E foi se pilhando. Aí, o Ayrton Cachão vai bater um escanteio no treino. A bola colocada vai bater o escanteio. E ele... Mandou a Ayrton parar. E eu estava no portão já, com medo de entrar. Contigo, eu quero falar. Na frente, todos os boletos. E eu tinha 22, 23 anos. 23 anos, acho. O que que é? Não é porque isso. Não tenho medo de ti, rapaz. Se você me desse um soco, eu ia me consagrar. Não tenho medo de ti. Mas nem eu de ti. Sim, olha o teu tamanho. Olha, meu. Se tu tiver medo de mim, tu é muito chinelo. Aí... O que que tu botou no ar ontem? Botei o que a torcida gritou. E o que que tu disse em cima? Diz que eles estavam pedindo tua cabeça. Ninguém é burro aqui, né? Fora Cavaleiro. Cavaleiro fora. E aí a outra... Aí veio o Salomão. Tipo, agora? Agora? Agora é. Aí o Reinaldo me disse horrores e tirou o Romero. Ficou por isso. Depois eu fiquei amigo do Reinaldo Salomão. Ele era uma grande figura. É uma grande figura. Vamos trazer o Reinaldo Salomão. Ele sempre futebol, né? Ele sempre futebol. É, mas é. O que eu passei aqui, ó. Tinha aquela sala de imprensa do Inter e do Grêmio. A do Grêmio era pior ainda. Era uma sala pequenininha. E os boleiros passavam naquele corredorzinho do Olímpico que a gente tava dando boletim. E eu puxava o cabo justamente pra ver se os caras estavam chegando quando a coisa tava fervendo. Então eu puxava o cabo pra fora e fazia boletim. Só que às vezes tu queria falar mais baixo pra concorrência não pegar ali nas cabinezinhas. E quando veio, entra um boleiro daqueles rasgando. Uma vez o Jandil queria dar em mim lá no Grêmio. E a outra, o Gilberto tinha... Injusto, com certeza. Sempre injusto. O Gilberto tinha um sábado à tarde, véspera de Grenal. Chega vermelho na sala de imprensa. Tu vai repetir aí que eu quebrei 5, 6 jogadores. Que eu tirei de atividade 5, 6 jogadores. Eu dei a lista dos que por excesso de preparação física estão fora. Ah, tu tá repetindo? Tu vai repetir no ar? Vou dar outros boletins, vou dar o conteúdo. Eu fui tentar fugir. E já ia sair tudo. O Gilberto tinha... Era bravo. Aquele homem vermelho assim. Parecia que ia explodir. Que dali só repetir eu vou, mas depois eu te digo a mim. Nessas histórias todas, nunca saiu alguém na mão grande aí, né? Não, eu tomei uma porrada do Lima, né? Do Lima? Centroavante, o Grêmio? Centroavante. Essa sim. É mesmo? Me deu um mata-cobra. Pô, e o Lima era grande, hein? Também justo, também justo. O Lima era grande e forte. O pior é o seguinte, quando eu tomei a primeira ali, quando eu vi tinha 10 boleros, era o Luiz Fernando Caicá, era o Maiceno. Sim, só o Bolerado. Maiceno. Aí todo mundo queria tirar o Alaceno. Não, não, eu já tomei, já apanhei hoje. Calma, pessoal. Já tá uma zero. Calma pro dia. Mas ali o Lima, essa história também é... Sabe o quê? Eu não tinha medo mesmo. Não tinha. Não sei como é que eu tinha tanta coragem, assim, porque naquela época... Era o dia inteiro dando boletim. A gente até jovem não... Não avalia direito a coisa. Mas eu não me arrependo de nada. Era a notícia. O Lima, o seu Enio Andrade, treinava o Internacional e disse pra mim, Alemão, não treinou de novo. Desceu, ele pode deixar que eu vou terminar com essa palhaçada. Quer ver? Antônio Augusto e tal. Antônio Augusto apresentou aqui no programa das seis. Hoje estamos no décimo sexto dia de Lima no Internacional. 14 dias no departamento médico, dois na sala de musculação, nenhum treino com boletim. Outro dia... Antônio Augusto, estamos no décimo sétimo dia. Até que o Lima não aguentou. No vigésimo. Ah, que marido. Cara, tu imagina hoje em dia, naquela época não tinha as redes sociais, né? Ah, tá. Naquela época dava esses problemas, hoje em dia dá um problema disso. Essa minha foto ia estar no mundo inteiro. Isso aí. Não, é uma imagem... Olha o negócio do cara do Atlético. Não, é uma imagem do Miranda aqui com... com o Júlio. Tem mais de uns centos milhões. Aquele dia foi o seguinte, corta a câmera. Não, filma ali. Filma tudo. Não, não, não. Me ajuda aqui. Não, não, não. Estou filmando. Estou ao vivo no Facebook. Ah, que coisa feia aquilo lá. E o pior é que eles disseram que eu pipoquei. Mas o que os queridos eram que jogassem essa mesa daqui lá? Pipocou. Não tinha o que fazer. O que eu ia fazer é jogar a mesa em cima. Não tem como. Só ficou, calma, calma. Mas não deixa de filmar. Não, só falei. Não, 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 não. Mas não deu nada. Olha aqui, o Inter joga então as... Não deu nada que eu digo. Deu o pior. Mas não tinha o que fazer. Oito da noite. Daqui a pouquinho, portanto. O jogo é válido pela décima rodada. É jogo antecipado. O Inter, provável. Já saiu aí, Maurício? Confirmado. Então vamos lá. É esse. Com Danilo, Dudu, Klaus, Vitor, Cuesta e Iago. Dourado, Edenilson, Póper, D'Alessandro, Patrick. Com o Damião. Pelo que disse aqui o Odair. E o Eliton Silva e o Wendel estavam fora, inclusive, da concentração. E hoje anunciaram também que o Nico, ontem, que o Nico estava fora também. Não sobrava muitas outras alternativas. Damião recebendo lá placa de 200 jogos com a camisa do Internacional. Possível ida do Meia Fred para o Manchester City. Pode render 5 milhões para o Internacional. 5 milhões de reais, né? Contrato do Michael Suel publicado no BIT. Meia tem condições legais de atuar. Já pode estrear aí, né? Inclusive, o próximo jogo do Grêmio é contra o Independiente. O Grêmio não joga mais. Pode ser escrito na Recopa. Uma semana. Pode ter uma semana para treinar, inclusive. Como opção, o Michael Suel, que joga em 3, 4 posições, né? Ele faz a frente, como ele mesmo disse hoje. Faz a beirada. O Grêmio terá 4 mil ingressos para a Argentina. Mesma carga os argentinos terão aqui, na decisão da Recopa. FIFA aprova que pré-lista da Copa do Mundo aumente de 30 para 35 jogadores. É melhor, né? É melhor porque a convocação para a Copa do Mundo já é um prêmio para o jogador. O Grêmio deve ter 4 nessa lista de 35. É que daí a frustração do monte de cortes também. Mas 2 ou 3 o Grêmio vai ter. Marcelo Groi pode estar. Ele vai colocar 4 goleiros. Na lista de 35, a Copa do Mundo está os 4, né? É. O Arthur, em 35, que ele está. O Luan também. O Luan jogou muito na Olimpíada. E o Jeromel, certamente. E o Jeromel é o que está melhor. E ele citou o Edilson. Espontaneamente. Na entrevista que deu para a Rádio Grenal, ele disse... Sim, vocês estão esquecendo do Edilson. Que baita libertadores fez o Edilson. Porque não tem lateral direito. Tem o Danilo, para a reposição. Tem o Patrick. O Patrick, não. O do Corinthians. O Fagner. O Fagner. Mas tinha um que não era o Patrick, mas era parecido com isso. O Rafinha também. O Rafinha. Tanto é que quando o Madson veio para o Grêmio, eu fui olhar a bola de prata. Para dar uma olhada. Porque eu realmente não acompanhava o Madson. Ele ficou em quarto na bola de prata. Mas aí era mais pela falta de concorrência? Agora a gente vai ver, né? É, a gente vai ver. Eu não conheço mais. O Edilson estava na liderança, né? Não, o Edilson na bola de prata não está. Ele não está relacionado entre os dez. É que o brasileiro do Grêmio... Então ele não disputou o mínimo de jogos. É, pode ser. Ele dividiu por dois. O Edilson foi muito. 16 jogos. Aí entra na bola de prata. 16 jogos dos 38? Dos 38. É, mas se tu for ver, o Edilson, um campeonato gaúcho brasileiro, ele jogou bem menos. Ele teve lesão. Olha aqui, na Libertadores hoje tem Santa Fé e Deportivo Tátira, às dez da noite. Jorge Wilstermann, que tem feito boas Libertadores. Pode ser o adversário do Vasco. Não, não é do Vasco. Jorge Wilstermann. É, pode pegar o Vasco. É do Vasco. É o Vasco. Joga contra o Oriente Petroleiro. E o Júnior joga contra o Olimpia. Bons jogos, hein? Bons jogos. Na bola de prata do ano passado, os dez primeiros que são os que aparecem aqui no site da ESPN. Fagner do Corinthians, média 5,59. Média baixa. É dez o máximo? Dez é o máximo. A média dos goleiros, por exemplo, o Vanderlei, que foi o primeiro na lista da bola de prata como goleiro, 6,34. Tá meio acerto quem tá dando essas notas aí. É, vamos lá. Isso é exigente, né? Marcos Rocha, então do Atlético Mineiro, nota 5,45. Éder Militão, do São Paulo, 5,45. Ah, é verdade. Madson do Vasco, 5,32. É, ficou ali, ó. Depois veio o Apodi, da Chapecoense, com 5,29. A gente já tira um pouco o mérito do... Nino Paraíba, da Ponte, com 5,26. Jogou bem esse cara mesmo, esse Nino Paraíba. Foi pro Bahia, né? Depois o Mike, do Palmeiras, com 5,23. Jonathan, do Atlético Paranaense, 5,21. Rodinei, do Flamengo, 5,20. E Arnaldo, do Botafogo, 5,20. Quanto é que tinha o primeiro lá? É pouco. O primeiro tinha 5,59. A distância foi caindo meio ponto pra... O Jeromel, por exemplo, que foi o melhor zagueiro, tinha a média 6,3. É, 2 pontos assim. O Jeromel teve média 8, né? É, que eles são exigentes. Eles são bem criteriosos. O Hernanes foi o melhor a segundo volante, teve a média 6,4. É, e mereceu. Aquele jogou, aquele São Paulo nas forças. A realidade é que tu pensasse em... Brasileiro, eu tô falando. Um lateral direito, tu chega a dar um contrato e vai resolver tudo. Olha aqui, ó. O Remo é o próximo adversário do Inter. Foi um dos que passou com maior facilidade. Fez 2 a 0, porque foi tudo 1 a 0, o gol do final, o empatezinho arrumado. O Curitiba arrumou um empate aos 51. E o Remo já é o mesmo regulamento? É. Não. O Remo joga em casa... Agora o Remo joga em casa, não tem vantagem de empate. O mesmo regulamento do ano passado. Exatamente. E só o jogo. É um jogo. Só o jogo. Olha! O Inter tem que ganhar. Se não ganhar, vai pros pênaltis. Emburrar. Empate e pênaltis. Já me alegrei, vou olhar esse jogo. Não, é isso. O jogo não vai ganhar. Vale a secada. Vale a secada do jogo. Vale a secada, cara. Não sei como é que... Tu falasse do Remo, como é que foi com quem ele jogou? Atlético do Acre. Não, do Espírito Santo. Do Espírito Santo. É tanto Atlético. Atlético do Acre foi com Atlético Mineiro. Com Atlético Mineiro. Ah, quase foi Atlético Mineiro também, hein? O Botafogo foi. Foi com a parecida. Olha aqui, ó. Remo e Inter. Quem passar pega Cianorte ou Criciúma. Tu pega Cianorte ou Criciúma? O Remo pega o Brasil de pelotas e vai jogar lá contra o Brasil em pelotas. Por um resultado assim, tu corre o risco, né? E tendo que ganhar. Então o Remo tem que cuidar, hein? Sim, o Remo tá aí aqui, ó. Com o Mocês do ano passado. Quanto é que esse jogo? Eu acho que era no mesmo dia do jogo do Grêmio, em princípio. Ah, semana que vem já? Dia... 21. Tá na outra semana. Na outra. É no jogo de volta, no jogo de Porto Alegre. De Porto Alegre. É por isso que eu acho que o Odaírio tá preparando esse sistema aí com o Patrick. Pra dar uma fechadinha. Que o Elton Silva é mais faceirinho, fica pro segundo tempo e tal. Patrick pela beirada da esquerda? É. Mas o Rec é uma lógica, né, cara? Tu não vai jogar um campeonato brasileiro com o Pottker numa beirada e o Elton na outra. Não vai. Eles não têm as mesmas características do Pedro Rocha. Não, são dois atacantes, cara. E não são gurisão. Tu manda fazer, faz. Não vai jogar o brasileiro assim. Só corrigir, Raik. Remo 1, Inter 6. Foi Copa do Brasil de 2014. 12 de março de 2014. Então tá na hora da nossa vinda. No ano passado foi 17. É que eu podia ter errado por dois anos. 14, 16 anos. Mas tá na hora da nossa vingança. Mas o ano passado o Inter jogou. Ah, não. O ano passado o Inter jogou com o Sampaio Correia. Sampaio, foi Princesa de Solimões, Sampaio Correia e Oécio. Tá na hora da nossa vingança. Não tem problema. Nossa, Remo desde criancinha agora. Sempre foi. Ele foi. Sim, azul e branco. É, azul. Nasceu em Belém do Pará. Sim. Pode ver que ele tem até uma cara. A terra nasceu geral. Mas no Sírio de Nazaré. Mas o Grêmio agora tá bem estável economicamente, né? Isso é... Eu sei que o Grêmio ainda paga 4 milhões por mês de juros. Eu sei que ainda tem alguma dificuldade e tal. Mas em termos de um monte de cobradores, um monte de pendências, penhoras, o Grêmio já não tem mais, né? Eu acho que o Grêmio não paga os juros, como tu falou, mas paga muito mais pelo passado do que pelo presente. Sim, já em dúvida. E o que a gente enxerga é que não monta novos problemas pro futuro. Essa é a grande questão da gestão atual. Ela não cria novos problemas. Ela tá diminuindo os antigos e levando como tem que ser. Acho que esse é o mérito da gestão. Ela não cria novos problemas. E só voltando em Copa do Brasil, o Boa Vista, que acabou jogando com os reservas contra o Inter, passou pra final da Taça Guarabara no Rio. Sim. Empatou com o Bangu 2x2. Garantiu a vaga na decisão do primeiro ano. Mas o 2x2, o Boa Vista tinha a melhor campanha? Tinha a melhor campanha na primeira vez. Até que o regulamento lá é decente, né? Mas o Reg... O 2x2 vai pros pênaltis, valoriza quem fez a melhor campanha. A estratégia do Boa Vista, eu acho errada a estratégia do Boa Vista. Eu sei que eles sabem, eles têm a consciência, nós não vamos ser campeão. Beleza, então vamos forçar aqui no Campeonato Carioca. Só que quando ele passa de fase na Copa do Brasil... Ele ganha mais dinheiro. Ele ganha... Eu vi tu entrevistando alguém... Ele ganharia 600 mil. 600 mil. Foi o Novo Hamburgo, né? É. Que o cara disse que era mais uma televisão. E ele perdeu esse dinheiro, ele não... Ele poderia ter passado. E se o Novo Hamburgo passar agora pelo CRB? E passa? O Novo Hamburgo é CRB ou... Não, é CRB, já está confirmado. Já está confirmado, né? Tá. Deixa eu ver aqui. Ah, não, está certo? É semana que vem. E Juventude é com o Havaí. Tá aqui. É, isso aí. Deixa eu ver aqui, ó. Novo Hamburgo, CRB. Aí sim, se passar para pegar São Paulo ou CSA aí, que eu queria chegar, ganha mais 1 milhão e 400. Resolveu a Folha Lopes. Vai ganhar 2 milhões e meio. Resolveu o ano. Vai ganhar 2 milhões e meio. No Campeonato Gaúcho, eles não tiram isso. Todo Campeonato Gaúcho não tira. Não tira. É o dobro. É. Só tem que cuidar para não ser rebaixado aqui. Mas aí, Pedro. 1 milhão e 200 para 2 milhão e 400. Aí vem uma questão que é importante. É interessante até se debater do Boa Vista. Você falou, ah, mas podia avançar na Copa do Brasil e ganhar a cota. Só que o Boa Vista tem que, pelo estadual, garantir a permanência na Série D, né? É isso aí. É o calendário nacional. Então é isso. Essa é a estratégia. Além da honraria de... E para garantir, precisa o quê? Tem que ser... Entre os clubes sem série, tem que ser melhor. Tem que ter a melhor pontuação, melhor classificação dentre os que não têm série já. Sim. Então, por esse lado, é importante. É muita série, muito campeonato nesse Brasil. Não, e nós estamos querendo a série ir aí. Hoje eu estava brigando com o Aquino, né? Aquele debate de vocês foi legal, mas é que o Aquino bota a culpa no Campeonato Gaúcho. Eu boto a culpa no calendário. Acho que não é do Campeonato Gaúcho, é mais um campeonato no meio disso. Eu, particularmente, gosto do Campeonato Gaúcho. Agora, tu tem que saber o seguinte. Todo clube que, Campeonato Gaúcho, que for campeão da Libertadores no outro ano, ele não vai ir bem no Campeonato Regional. Não vai ir bem. E a meta não pode ser ir bem no Regional. A meta não pode ser... Não pode ser, exatamente. E o Grêmio estava, eu disse com o Aquino, o Grêmio preparou o Jael num jogo interessante contra o Brasil de Pelotas pra uma competição que pode dar um caneco internacional pro Grêmio. Nenhum jogo poderia ser melhor a preparação pro Grêmio do que o confronto de ontem com o Brasil. Porque a gente fala que é ver... Ali tu vê quem... Não precisou viajar, não precisou... Ninguém se lesionou, tem ainda uma semana pra trabalhar. Pode experimentar o Cícero improvisado, pode experimentar o Jael, pode experimentar o Madson, não pode experimentar o... Bota pra jogar, né, cara? O Madson, pra muitos, já tá perdendo. O Neumora. O Madson tá perdendo a posição antes de começar a Libertadores. É melhor tu testar contra o Brasil de Pelotas do que testar na fase de golpes. A mesma coisa é... O brasileiro em si cobra de tudo que é clube, que ele ganha em tudo, né? Mas o calendário não é montado pra um clube ganhar duas coisas. Tanto é que eles botam as decisões... São todas juntas. Que é pra mais de um clube ganhar os Campeonatos Brasileiros. Copa do Brasil, Libertadores, é tudo decidido junto, cara. A não ser que exista um super time, que não é o caso ainda no Brasil. Pelo menos no papel, o Palmeiras até pode pensar em ser a médio prazo. Vamos ver se... Mas no ano passado, o Atlético Mineira tinha um baita de um plantel. E esse ano de novo... Ganhou de novo. Sabe qual era a meia cancha do Atlético? Aroca, Elias, Otero e Roger Guedes. E ainda tem aquele colombiano baixinho e neguinho aquele. O Cazares? Cazares. É, esse entra e sai. E na frente eu acho que é Cazares e... Ou o Luan e o Ricardo Oliveira. É um belo time. Um belo time. Exatamente. O time que jogou ontem contra o Atlético do Acre. Vitor, Samuel Xavier na direita, Leonardo Silva, Gabriel e Fábio Santos, Aroca depois a Dilson, Elias, Otero, Roger Guedes depois Luan, e Eric depois Túlio e Ricardo Oliveira. Bom time, né, cara? Bom time. A defesa deles, em média, tem 35 anos. E é ruim. A defesa é ruim. Mas sempre foi ruim. Nos últimos três anos a defesa é ruim. Fábio Santos também já deu. Os dois anos tem. Só o Tite gostava dele. E vou dizer mais pra vocês, não tem treinador, né? Porque ele ficou bravo lá, mas é fraquinho. Mas por isso, ele ficou bravo por isso. O cara queria saber qual era a jogada que tinha o Atlético. O que tinha ensaiado, como é que era pra ganhar aquele jogo. Como se dissesse que porcaria de treino tu tá dando. Né? Agora, esse ano, o Palmeiras... O Roger deve ser incomodado lá também. Começasse a falar do Palmeiras. O Palmeiras montou um plantel. Tem uma comissão técnica muito firme. Eu acho, pelo menos, eu acho que o Roger tá comandando ali. A gente conhece o Roger da maneira dele trabalhar. E os jogadores que ele tem na mão, olha, eu acho que vai dar trabalho isso. Vai dar trabalho. Palmeiras... O Carpa tá na reserva. É, mas aí... O Guerra tá na reserva. O Moisés tá na reserva. Pois é, talvez aí seja um problema. Isso aí. Se o Roger consegue administrar essas... É que o Roger... Todo mundo quer jogar. O Roger foi esperto. Já botou o Felipe Melo no time. É. E outra coisa... Essa mala joga, mas joga muito. Joga muito. O Palmeiras fez uma estratégia esse ano que talvez ajude. O Palmeiras botou na retaguarda do Roger ali o Zé Roberto. Que é pra dar uma tranquilizada no ambiente. Porque vai ser difícil tu manter os caras tudo tranquilo. O Zé Roberto deve passar o dia inteiro indo um no outro. Calma, vai chegar a tua vez. Segura. Até ele terminar de falar já passou uma hora mesmo. Ele dá um cansaço no cara. Eu gosto muito do Roger. E o time do Palmeiras, que entrou em campo no Clássico com o Santos. Jailson, goleiro. Marcos Rocha, Antônio Carlos, Thiago Martins, Vitor Luiz. Felipe Melo, Tietê, depois Bruno Henrique. Lucas Lima, depois Scarpa. William, Borja e Dudu, depois Keno. Keno tá na reserva. Com tudo que jogou ano passado. Mas o Scarpa? O Scarpa era zero. Por isso que é bom tu... Sabe que todo final de ano é bom tu ver quem tá sobrando no Palmeiras. Mas o Palmeiras esse ano... Amigalha da mesa dos ricos nos alimenta. O Palmeiras esse ano, ele usou muito desses jogadores pra trocas. Faz muito isso. O Everton, o Everton goleiro do Atlético Paranaense. Eles mandaram pro Atlético Paranaense aquele meia que era do Curitiba. Veiga, pode ser? Veiga. Bom jogador, Rafael Veiga. Foi pro Atlético Paranaense. Bom jogador, um bom meia. Eles compram e vendem. Muito bem. Vamos fazer um intervalo comercial. O jogo do Internacional está começando. Oito horas, um minuto. Já voltamos. Ah, não, não, não. Pera aí. É o Festival do Ovo. Notícia que foi divulgada há pouco pelo Estadão. Um erro em um tradutor. Fez uma delegação... A delegação da Noruega, nos jogos de inverno agora na Coreia do Sul, receber 15 mil ovos. Não sei o que eles foram pedir, mas receberam 15 mil ovos. Vou achar que é uma delegação de lagartos. 15 mil ovos. Vai gostar de ovos. É comunicação. Se comunicar com a Coreia não é fácil. Segundo eles, a ferramenta de tradução online, não sei qual que foi, enfim, mas eles foram traduzir 1.500 ovos e virou 15 mil. 1.500 ovos já dá. Claro. Quantas dúzias dá? Dividindo 1.500 por 12. Dá 160 dúzias? São 121 pessoas na delegação. É. Não, não. 12 vezes 12 daria 144. Dá 1.250 dúzias. É, é, é. 1.200? Puta, aí é muito. Não, aí não. 15 mil dá 1.250. Isso. Não, 1.500. 1.500. Aí dá 125. 125. 125. Isso vai acabar dando louco. Não, já era bastante 125 dúzias de ovos. Agora, 1.250 dúzias de ovos. Isso vai dar um problema. Vai ter gente vendendo ovos. E a foto é muito engraçada. Caminhão de caixa de ovo. Vou tentar passar para o pessoal para colocar. Não, vamos botar o ovo aí daqui a pouco. Tchau. Já voltamos, já voltamos. Vamos ver os ovos. Vamos lá. Vamos ver. Ah, aí, ó. Nossa Senhora. Mas sentar em cima dos ovos, vai quebrar. Pois é, né, cara? Vai ter de omelete. Mas o que tem de ovo lá se quebrar, não tem problema, né? É. Meu Deus do céu. Ali tem só um pedaço da carne. É uma montanha de ovo aí, já. Que barbaridade. 15 mil ovos. Empresa caúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa. Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial de lazer da região sul da capital. Faça com mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse e saiba mais. Central de Imóveis, rds.com.br. A Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis, Zona Sul. Aluguéis, condomínios, vendas. Vencesal Escobar, 1786. Também no endereço tradicional, José do Patrocínio, 381-385. A Pé de Apoio possui mais de 20 lojas situadas no Rio Grande do Sul e São Paulo. Todas excelentes. Trabalhando com as principais marcas de produtos médicos, ortopédicos, hospitalares e de bem-estar. Acesse o site pedeapoio.com.br e faça sua compra online só produtos de primeiríssima qualidade. Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu Clube do Coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas, 3225-2378. A boutique de acessórios para seu celular é celular sul. Capas, películas, fones, carregadores para todos os tipos e marcas. Avenida Cavalhada, 2593, Zona Sul de Porto Alegre. Telefone 3950101. Pascaria. É a melhor pizza de Porto Alegre, mas disparável. Melhor pizza do Rio Grande do Sul. Nada bate a Bascaria. Localização, charme, prazer, bom gosto, preço justo. Bascaria fica ali na Comendador Caminha. 324 em frente ao Parcão. Peça também em casa pelo 30616262. É o melhor custo-benefício da cidade. Bat pizza grande, precinho, ó, camarada. E lá na Bascaria, lá na Comendador Caminha, ali no Parcão, o mezanino foi todo reformado pra melhor receber a clientela. Ali se namora, ali se vai com a família, ali se curte a vida no meio da natureza. Já comeu tapa. Não é? Não. Comeu tapa, não é se levou tapa. Levei já alguns, mas comi ainda não. Não, mas é um negócio espetacular. É espetacular. Negócio assim, com recheio, cobertura com azeitona preta, ou com cebola caramelada, ou com tomatezinho. Ah, não tem. Coisa boa. Pá! Pô, tu na cozinha, tu foi bem, hein? Não, não, mas eu fui lá, eu fui lá, fiz um curso lá. Ele sabe porque fez o mesmo degustação lá na Bascaria. Não, eu comi tudo que eles me serviram. Tem uma palhazinha inicial, que é dez vezes melhor que aquela massinha de pastel que a mãe frita pra gente, né, que a mãe fritava pra gente. Não tem, não tem igual. Aquilo ali, tu faça um molhozinho assim, que é de berinjela. Pô, tá na hora da janta, hein? É, é, é. Estamos dando fome, estamos dando fome. Ferrar, como é que funcionam as categorias de base do meio? A contento, a reformulação essa, era o que vocês previam, já tá dando resultado? A gente fez um planejamento no início de 2017. Mudou a filosofia, né? Mudou a filosofia, de 2016 ali pra 17, com a entrada do Francesco. Já vinha um pouco do Chávaro também, verdade tem que ser dito. E a gente determinou, o que a gente quis fazer ao final? É que tu tem menos jogadores com mais qualidade. Essa era a nossa ideia. Ter mais jogadores de qualidade em cada categoria. Então, pra simplificar, nós não jogamos o Campeonato Gaúcho. Nós jogamos só a categoria 20. Ah, é por causa disso? Não, não, é só uma questão técnica mesmo. A gente entende que o Campeonato Gaúcho na base, os adversários são fracos, tu não exige da tua base. Principalmente da parte defensiva. E tem sempre jogo? Sempre tem jogo. Sempre tem jogo. Porque o que a gente faz? A gente excursiona muito. Tu tenta dar pro atleta mais experiência. Então, viaja a 14, viaja com a 16. A 15, viaja com a 17. Porque no Brasil, as categorias que são importantes são as ímpares. É a 15, a 17 e a 20. Essas tem campeonato nacional. A 14, a 16, a 19 não tem. Então, tu não precisa fazer um grupo de 30 e poucos jogadores em cada categoria. Não, tu mantém ali 20 em cada categoria. Quando tu vai jogar com a 16, tu leva alguns da 15. E vice-versa. Tu já vai subindo os jogadores, tipo TT e Bob, sim. Eles já vão pro time de transição. Mas como é que se faz a triagem? Isso aí, os pais têm curiosidade. Porque todo pai tem um crack dentro de casa. Sim, tem vários. Todo mundo tem o Neymar. Tem o Pelé em casa. O Grêmio tem um processo de captação muito forte. Em todo o Brasil. Tá, mas se eu tiver um cara que não é conhecido, que não... Só quer de racismo. Não, ele vai mandar... É fácil, isso é fácil de conseguir um teste na categoria de base do Grêmio. Tu vai mandar alguns dados pra lá e eles vão te pedir, pro responsável, algumas... Exame médico, umas declarações em cartório ali. E ele vai ter uma semana de teste. Aprovando, ele tem mais uma. E aí depois, aí ele vai... Vocês não descartam ninguém? Não descarta ninguém. Ninguém? Só que a gente também tem que ser sincero. Se o cara não tiver dinheiro com o ônibus, como é que vai? Se ele passar nos testes, algo vai ser feito. Mas não é fácil passar nos testes. Eu sempre digo isso. Não é fácil, cara. Aí o cara diz, ah, porque o meu não passou... E vai um baixinho, gordinho lá, vocês deixam? Ele desce, mas vai rodar no teste. Não pode, a não ser que seja um Messi. Não, daí ele não estaria gordinho. O que que é o problema, cara? O que que acontece, cara? O menino... O ideal pra te entrar numa base de Grêmio e de Inter é até os 15 anos. Isso que eu aprendi vendo lá. Após os 15 anos, se tu não é conhecido, como tu falou, o ideal é que tu jogue em projetos... Porque na fila todo mundo sabe quem joga. O ideal é que tu jogue em projetos menores e aí dispute o campeonato que os dois da dupla joguem. Pra que os caras te enxerguem. Então tu vai jogar num Cruzeiro, vai jogar num Amoré. O São José... Eu digo pra todo mundo. São Juventude... Vocês acham que é fácil entrar em Grêmio? Não, Juventude tem uma base boa, São José tem uma base boa. Porque eu ligo pro Hernani Campeiro indicando o jogador, agora quando eu sei que o cara tem farinha no saco, tem 14, 15 anos, 16, aí até eu posso falar pro Ferrari e tal. Se não, não. O cara tem 21. Como é que é o problema? Tem 19. É que pensa bem aqui, ó. Tu tem três zagueiros, três laterais, normalmente um grupo se monta assim. Dois volantes. Aí tu vai indo, certo? Aí tu tem dois meias na categoria sub-17. Cara, esses teus meias tem que ser bons, velho. Só tem dois, de um cenário tão grande. E eu chegar com um terceiro lá, pra esse cara entrar, ele tem que ser melhor que os caras, é difícil. Guido, vamos botar uma bola nas costas do Ferrari. É difícil, hein? Vocês são do mesmo grupo político, vocês que se entendam. Nós, aimoresistas, aqui, nós índio capilé... Ah, mano, tu torce pro Cruzeiro ou pro Amoré? Tu torce pro Amoré, pro Cruzeiro... Mas tem que ser pro Amoré, porque ele morou 20 anos só no povo. Eu moro em 10 anos. Mas a minha mãe e minhas irmãs, não há mais de 20 anos. São José é do teu vizinho, o Jacques, não? Não, São José também. Eu torce pro São José, pro Novo Hamburgo, pro Amoré e pro Cruzeiro. Mas o mais pro Amoré de todos. Não tá na hora do Arilson receber uma chance no time do coração, que é o Grêmio? Cara, eu não sei, não conheço tanto o trabalho do Arilson, assim. O Arilson agora tá no profissional, né? Hoje eu ia perguntar pro Ben-Hurro Marquiori se ele aceitaria treinar uma divisão de base de remédio, porque ele é muito bom. Sabe que o Ben-Hurro Pereira... Ben-Hurro Pereira é o delegado. Ben-Hurro Pereira. O Arilson esteve pro Grêmio no início do ano passado, em 2017. Não houve acerto financeiro. É mesmo? Eu não sei se o Arilson pediu muito, eu não sei. Eu me entendi com o Arilson, porque quem trouxe o Arilson pro Amoré fui eu em 2012. Tu é um milagreiro. Por quê? Porque ele não tinha credibilidade. É meu amigo. Não, ele veio de Imbituba. Imbituba, que tava ótimo lá. Ele veio de Imbituba. Tu disse no caso dos resultados? Do quê? Do Arilson que tu... Não, ele aprontava muito com o Grêmio. Não, não, que ele já tá na hora. Mas eu vou só pra nós pensarmos assim. Olha só. Mas ele tá bem, ele trabalha bem com o Grêmio. É que... Ele vai bem em tudo que é campeonato. Treinador de baile. O Flamengo foi campeão da Copa São Paulo e empatou com o Amoré. Não, ele foi campeão agora de seleções aí. É, exatamente. Ele deve ser bom treinador. Mas eu não tô falando especificamente dele. Ele recuperou a credibilidade lá em Santa Catarina. A gente só tem que sempre pensar que o seguinte, treinador de baile tem que ser treinador de formação. Não adianta tu ir pegar um treinador, tu ir pro jogo... Ah, foi campeão gaúcho. Não é o caso do Arilson, tá? Não é o caso dele. Mas foi campeão gaúcho jogando todo o teu time atrás da linha da bola, num time do interior. Aí tu foi campeão num lance. Quem tu formou nesse time? Não é o caso do Arilson que eu tô falando. Não formou ninguém. Então... Não adiantou. Não adiantou. O Amoré, eu já falei pra um rapaz do Amoré. Cara, quando vai jogar contra o Grêmio, ele tem que jogar, cara. Por que que ele quer o Amoré? Fazer um jogador e vender, concorda comigo? Se ele jogar com todo o time atrás da linha da bola, ele vai vender quem? Vai vender o goleiro. Nos últimos três, quatro anos, o Amoré vendeu cinco jogadores pro Rio de Janeiro. Tá ótimo. O Fluminense levou três. É isso aí? No Vasco tem dois. Então elas estão formando. Estamos grandes, então. Não espalha a município. Tem uma administração lá agora, que aquela turma que tava lá há 25, 30 anos, tava lá parecia uma parede crudada. Mudou um pouco. Esses caras saíram, veio uma turma nova. Tem uma intervenção lá que zerou tudo? O Paulo, o Paulo... Há uns cinco anos. Não, é complicado falar isso aí. Mas o Paulo Costa, que é daquela turma antiga ali, que assumiu, ele pegou uns vice-presidentes empresários e começaram a organizar o clube. Que bom. E aí começou a ver o resultado. Só que a dívida do Amoré, dois milhões e pouco pro Amoré, é muito dinheiro. Tem que vender um cunibão desse. Então, o que que fez a administração passada? Vendeu uma tira, todo o patrimônio que tinha aí, loteou. E fez dinheiro? Fez dinheiro. Só que ninguém sabe onde é que tá o dinheiro. Então esse é um dos problemas que tem lá no Amoré. Então o presidente era o Paulo Feldstrack, era o administrador da... Acho que ainda é administrador da Gedore, Fermenta Gedore. Ele largou. Não conseguiu, não conseguiu dar a volta, largou. O Paulo tinha um programa em rádio também, coisa... Não, acho que não é esse, Paulo. O Paulo Feldstrack é um baixinho. Da Gedore eu conheço? Da Gedore, é. Ele foi ser presidente do conselho lá e tentou organizar lá e não conseguiu. Bom, então vou pegar meu chapéu e vou embora. O clube do interior tem que ser herói, né? Tem que ser herói. Tem que pegar e levar no peito a coisa e não adianta. 0x0 Internacional e São José, 15 minutos da primeira etapa. Já voltamos. Que confusão tem lá no Corinthians, Alvarez? Confusão foi divulgada numa matéria assinada pelo Dasler Marques e outros colegas do UOL. Experiente. Dasler Marques é experiente. A chapa encabeçada pelo Paulo Garcia, que era um dos candidatos de oposição ao André Sanches na eleição do Corinthians, apresentou uma denúncia de fraude e entrou na justiça, a chapa com o Paulo Garcia e seus vice-presidentes, contra a Telemeeting Brasil, que era a empresa responsável pelo sistema de votação das urnas. O segundo UOL Sport, que detalhou essa situação, o Antônio Roque Cittadini, que era o candidato à presença de outra chapa, também solicitou uma auditoria independente que também identificou indícios de fraude em uma das urnas. O caso foi levado para a justiça, foi verificada uma alteração no número de votos de uma das urnas e lá a eleição foi bem apertada. O André Sanches ganhou com 33% dos votos, o Paulo Garcia teve 23%. Caramba, mas dá uma 10%? Mas tem que ver quantos votantes. 3.800 votantes. E o Cittadini entra onde, não sei? 3.800 votantes. O Cittadini foi muito próximo, o Cittadini teve 22% dos votos. Ah, o Cittadini, voltando. Era louco de atar, né? Quem mais ele, o André Sanches. Os dois são. Os dois são. É, o Corinthians, é pródigo disso. Presidentes que roubaram o campeonato. O Dua Líbia. É, o Dua Líbia. Roubamos o campeonato. Pô, aí, olha... Acho que o Corinthians vai sofrer um pouquinho, né? Ele tem esse problema do estádio. Ainda vai ficar um tempo ainda... Acho que a dívida é impagável. 1 bilhão e 700 milhões. Nossa senhora. Mas isso é uma coisa... Que estádio de ouro é esse? Mas quando é impagável, tá... O Rec, quando ele já entrou lá por dentro... Não, não tem nada. Tudo tem... Não, mas é mármore que tem aí. Mas tu olha pra... Não, não conheço o estádio. Mas tu olha, não é o estádio. Não, não. Mas é que deve ser um mármore. E recheado por dentro, deve ter ouro. Deve ser. Não, e também tem o seguinte. Quando a gente fala em 1 bilhão e 700... Mas mármore é caro. E mármore depende do... Mas é mármore. Mas está falado, eu vi a entrevista do cara do Corinthians... Que o Corinthians entra na justiça por superfaturamento do estádio, né? É que em alguns casos, quando se fala no montante de dívida, já se soma um pouco dos juros, né? Eu sempre falo da história do Pinheirão, lá no Paraná. Foi o estádio do planeta Terra que mais botaram ferro. Era ferro e ferro. Sabe o que deu com o Nair Eves, né? Construiu mais 15 prédios. Depois do que deu com o Nair Eves, né? Leu. Leu. Valeu. Obrigado, Guido. Apareça. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado, Maurício. Amanhã, uma da tarde, tudo normal. Durante o Carnaval também. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.